Eu espero o Presidente, meu Jesus Deus pecado Ele levou ali na cruz Eu aguardeando firme em sua luz Nos meus passos minha vida Ele conduz Meu Jesus, meu Jesus Tu morrestes por nós novos Eu espero brevemente, meu Jesus Procurando sempre andar em seu amor Entoando sempre e Deus te louvor Glorificando e exaltando, meu Senhor Meu Jesus, meu Jesus Tu morrestes por nós na cruz Eu espero brevemente, meu Jesus Sempre oro e vivo em comunhão O meu bom está junto com os irmãos Com louvor, alegria e adoração Meu Jesus, meu Jesus Tu morrestes por nós novos Eu espero brevemente, meu Jesus Este dia glorioso há de ser Nós iremos ao encontro do Senhor Para nossa coroa receber Meu Jesus, meu Jesus Tu morrestes por nós novos Eu espero brevemente, meu Jesus Eu aguardo a vida do Senhor Lá na cruz Lá na cruz, o seu sangue derramou Para livrar e salvar o pecador Meu Jesus, meu Jesus Tu morrestes por nós novos Eu espero brevemente, meu Jesus Nós iremos com Ele encontrar Nas alturas lindas glórias contemplar O lindo lar que Ele foi preparar Meu Jesus, meu Jesus Tu morreste por nós na cruz Eu espero brevemente, meu Jesus Nem tristeza, dor e pranto haverão Para sempre iremos em Tua Dando glória, glória, glória a Deus, João Meu Jesus, meu Jesus Tu morreste por nós na cruz Tchau Tchau Amém.